Por que alguns médiuns passam tão mal? Eu tô hoje aqui pra explicar isso, porque é... Qual é a explicação, qual é o entendimento que a gente pode ter sobre o porquê alguns médiuns passam tão mal antes da gira, antes de incorporar, durante, e passam mal depois. Isso é algo que toca, né, mediunicamente, muitas pessoas. Às vezes, a gente não consegue sair dessa situação. E, pra muitas pessoas, a mediunidade passa a ser um lugar de sofrimento. Às vezes, traz uma ideia de karma, que você foi uma pessoa ruim na outra vida, e agora você tem que passar por tudo isso, que é seu karma. Tem médium, que as pessoas até colocam apelido, fala que o médium é esponja, que pega carga negativa em todo lugar que vai. sai. Então, é uma situação muito delicada, assim, né? Na maioria das vezes, a gente não sabe como sair dessa situação. Fica preso em questões emocionais, psicológicas, crenças limitantes. A gente fica nesse lugar, assim, e não consegue sair. E é muito simples, é muito fácil. No momento que você começar a entender o que é que está acontecendo com você, isso já começa a melhorar, assim, rapidamente. A gente... Há médiums que não entram em hospital, que não vão ao cemitério, que não podem encontrar ninguém que está passando mal, que a pessoa pega a carga negativa daquela pessoa, né? Puxa a carga negativa da pessoa. E aí a sua vida fica uma coisa muito difícil, né? De lidar com essas situações. Imagina, você não pode ir no enterro, você não pode visitar um parente no hospital. E as questões da incorporação, né? Por que tem médium que depois que desencorpora tem dores pelo corpo? Alguns ficam com hematomas no corpo. Médium que vomita, vomita no meio da gira, vomita incorporado, desincorporado. Passa mal para incorporar e, nossa, parece que vai morrer, né? E perde um copo d'água e a incorporação vira uma sofrência. Não é para ser assim. A incorporação, ela deve ser uma experiência saudável. A incorporação deve ser uma experiência de qualidade de vida. incorporar é para fazer a gente, de nós, uma pessoa melhor, da nossa vida, uma vida com muito mais qualidade, né? E também o fato de desenvolver a mediunidade não acarreta de você pegar carga o tempo inteiro de todo mundo, né? De ficar pegando carga negativa por onde passa, por todos os lugares. Então, são algumas reflexões como essa. A primeira, ó, tá aqui, ó, só assim, todo lugar que vou eu saio carregado. A luz se marca. Então, essa é uma primeira questão, né? Por que que o médium, quando se entende médium, começa a entender que todo lugar que vai pegar carga negativa sai carregado, e aí tem que ficar descarregando, é por envolvimento emocional. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que não tá bem, e você acha que pelo fato que você é médium, você tem que sempre ajudar todo mundo, você cria um envolvimento emocional com a pessoa que não tá bem, e você acaba pegando carga dessa pessoa por uma questão emocional. Então, isso não tem nada a ver com o tipo da mediunidade. Isso tem a ver com o posicionamento mental pelo qual você se coloca diante da outra pessoa. Às vezes, às vezes isso tem uma questão, e já já vou falar do médium que incorpora e tem dores depois que desincorpora, que passa mal, que vomita. Agora eu vou dar um pouquinho de atenção pra isso. Então, existem questões e gatilhos que vêm da infância. Por exemplo, é muito comum na nossa infância a gente querer agradar os adultos pra ser aceito. Isso acontece demais na nossa infância. Então, você quando é criança já aprende a mentir, né? Você ganha um presente, mesmo que não gostou, tem que falar que gostou daquele presente, que o presente te agradou. Deixa eu ver aqui, ó. Tem que falar que o presente agradou, que você tá gostando daquele presente. Então, a criança já começa a entrar nesse universo, né? De um adestramento, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de mentira, né? Médio de transporte. Podemos falar já já também do médio de transporte. Então, olha só. Em algum momento, você se vê com a necessidade de agradar pra ser aceita. Então, vai na casa de uma visita, ó. Você visita na casa de alguém. Então, não mexe em nada, não faz nada. Seja bonitinha, olha. Ajuda. O que você pode fazer? Vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer pra agradar? Ser boazinha. E aí, a gente começa com esse negócio de ser bonzinho pros pais. Depois, na religião, você tem que ser bonzinho pra ir pro céu. E a gente fica com esse negócio na cabeça de ser bonzinho, médio bonzinho, bonzinho que ajuda todo mundo, ajuda todo mundo. E você se coloca numa postura emocional de estar sempre aberta pra ajudar todo mundo. E não é assim. Não é assim. Porque isso também não ajuda. Então, você para diante de uma pessoa que tá com muita carga negativa, aí você já começa, o que eu posso fazer pra te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Às vezes, você não fala nada. Mas as suas células têm essa memória. A sua mente já vai pra esse lugar. E você pensa, ai, tô no hospital aqui, o que eu posso fazer pra ajudar? E por onde você passa, você acha que, inconscientemente, que pegar a carga das pessoas tá ajudando. Então, é um posicionamento mental, da gente olhar direitinho, né? Como é que isso começou na infância? Como é que você se coloca diante das pessoas, dentro dos grupos, né? Como é que foi no período da escola, no ambiente de trabalho, você é sempre uma pessoa boazinha, que é sempre passar uma imagem de boazinha, mesmo que você sofra, isso não é bom. Isso quer dizer que você não está se colocando em primeiro lugar. Você tá colocando outra pessoa em primeiro lugar, e aí você pega a carga dessa outra pessoa. Então, não é um tipo de mediunidade, não existe um médium que ele é, um médium esponja que pega a carga negativa. Isso acontece por causa de um posicionamento mental, de uma postura mental, dessa ideia de querer ser aceita, de querer agradar, de querer ser boazinha. Faz sentido pra vocês? Faz sentido? Você muda assim, minha irmã, dessa maneira que você muda, você entendendo que isso não tá ajudando nem você, nem a outra pessoa. Então, a gente precisa de uma neutralidade em relação às dificuldades e aos problemas que as pessoas têm, ajudar com neutralidade, ajudar com distanciamento, se colocar em primeiro lugar e entender que primeiro você tem que ajudar você, e depois ajudar os outros. Então, boa parte dos médiums que pegam carga, eles também têm essa ideia que primeiro tem que ajudar os outros e depois me ajudar. então, se você pensa que primeiro tem que ajudar os outros, e isso é uma ideia também pra ser aceita, se você tem isso na sua cabeça, então você tá sempre pegando carga de todo mundo e tá sempre mal. Há médiuns, há médiuns que dizem que o meu guia ajuda todo mundo, menos eu. olha que frase triste, porque os seus guias são a sua família espiritual. Então, quando eles incorporam em você, você já foi a primeira a receber o amparo, a ajuda e a presença deles. Então, isso acontece, você é a primeira a receber, foi a primeira pessoa a receber. Então, só de incorporar a tua família espiritual, você já tá recebendo um benefício muito grande, que é a presença deles na sua vida. Então, tem algumas crenças limitantes. Vou dar um exemplo. A pessoa, quando a pessoa acorda de manhã e ela pensa assim, que tem que matar três leões por dia, a vida começa a entregar três leões por dia pra validar aquilo que você tá cocriando na sua vida. Quando você acorda todo dia de manhã pensando que você é médium, que você tem que ajudar todo mundo, que você tem que ser boazinha e que antes ajudar os outros do que ser ajudada, então, essa postura e esse posicionamento é que faz o médium pegar energia negativa em todo lugar que passa. Então, precisa mudar essa postura mental, fazer uma análise, olhar pra dentro e saber as pessoas te amam do jeito que você é. Você não precisa ficar se martirizando pra agradar as outras pessoas. Você não precisa ser a boazinha ou bonzinho pra ser aceito. Você só precisa ser você mesmo. Só precisa ser quem você é. Ter firmeza, neutralidade, distanciamento. Você olhou uma pessoa, se você reza alguém, você dá um passe nessa pessoa, você pede que Deus e os orixás ajudem aquela pessoa, que os seus guias ajudem aquela pessoa, mas não você. Não você se envolver emocionalmente com questões que você não vai dar conta de resolver porque não é a sua vida, né? Ou, se a sua vida é ajudar as pessoas, então você tem que ter um amparo, um aporte, um suporte, né? De um estudo sociológico, de um amparo psiquiátrico, né? De um amparo, de uma ajuda que vai mais profundamente na vida dessas pessoas e tudo, mas não você querer sozinha resolver as questões de outras pessoas quando a gente não consegue resolver nem as nossas próprias questões. então isso é algo muito importante, né? Da gente entender. A gente pode ajudar muita gente, mas você deve ajudar com aquilo que você tem condição de fazer. Então você pode ajudar nesse lugar e nesse tempo, nesse período. Por isso que uma gira de umbanda tem hora, tem lugar e hora pra começar e pra terminar. Porque é o que você tem pra oferecer. Você tem esse tempo, nesse lugar pra oferecer. Então, se você quer ajudar todo mundo que você conhece que tá mal, então precisa de um trabalho de uma assistente social, de um conhecimento psicológico, psiquiátrico, neurológico, social, antropológico, de entender de onde a pessoa vem, como é que tá a família dela, tudo isso. Precisa de um suporte, de uma equipe, de um suporte, né? Agora, você ficar com dó. Então, a pessoa muito boazinha costuma ter dó das outras pessoas. Ter dó não ajuda e faz você ficar pegando carga negativa. Então, a gente precisa encontrar o nosso centro, ter um distanciamento e uma postura de neutralidade. Se é possível ajudar, ajuda. Se não é possível, você faz uma reza e confia que quem pode mais, que é Deus e os orixás, é que vão ajudar aquela pessoa. Então, essa é uma questão muito importante pra boa parte dos médios que passam mal. precisa observar quando que isso começa na sua vida, geralmente começa na infância, e começar uma mudança de posicionamento emocional diante do outro, das outras pessoas e da vida de você mesmo. Se colocar em primeiro lugar e entender que isso acontece de uma maneira inconsciente. Na maioria das vezes, você não percebe que tá fazendo isso. Às vezes, é preciso até uma ajuda, uma sessão de teta-healing, uma sessão psiquiátrica, psicológica, ou orientação de um médium que tenha esse conhecimento. A gente tá com a nossa roda, estamos formando turma pra uma roda de conversa com médios em desenvolvimento. Esse é um dos temas que vai ser mais aprofundado nessa roda. O link tá aqui na minha bio. A gente ainda tá formando a turma pra essa roda, que será uma verdadeira mentoria pra médiums de incorporação e desenvolvimento. E eu descobri uma coisa interessantíssima que eu não sabia, eu não imaginava. Boa parte das pessoas que têm me procurado e uma boa parte das pessoas que estão conversando comigo, uma boa parte delas, está desenvolvendo sozinha em casa. Então, é a partir dessa roda de conversa, a partir desse núcleo que vai ser formado, as pessoas que estão nesse grupo, é que a gente vai ver a possibilidade de uma orientação pra quem já está se desenvolvendo sozinho ou sozinho em casa até a minha orientação à distância, né? Então, nós vamos ver isso direitinho. E o médium que incorpora e tem dores? O médium que incorpora e tem dores pelo corpo, tem hematomas no corpo, vomita e passa mal. Esse médium, existem algumas conexões com o médium que pega carga, né? O médium que pega carga geralmente é o médium que vomita no terreiro. porque a quantidade de carga negativa é tão grande, tão grande que a pessoa começa a somatizar no corpo e aí ela não aguenta essa quantidade enorme de carga negativa e começa a vomitar como um ato de colocar pra fora aquilo vomitando. Então, o médium bem trabalhado, o médium bem trabalhado que tem uma maturidade costuma fazer essa troca de energia bocejando, né? Quando a gente boceja, né? Até incorporado, bocejando, faz uma troca de energia sem necessidade de vomitar. Mas o médium que puxa tudo pra si, né? Então, é você quem puxa. Por quê? Porque você tem dó, porque você se envolve emocionalmente, porque você quer ser aceito, porque você quer ser a boazinha, né? Então, isso junta tanta carga em você que você passa mal. Então, é um posicionamento mental. Como é que você se posiciona mentalmente? Passa mal e vomita no terreiro, até incorporado, vomita. E aí, o terreiro todo entende que, nossa, quanta carga negativa, que bom, essa média é uma média de descarrego, olha que beleza. Ela vomita todas as cargas pra fora, mas não precisa. A gente, pra cortar demanda, pra encaminhar energia negativa, não precisa passar mal e não precisa vomitar. Não precisa passar por isso, né? Não precisa. Alguém perguntando o livro da Lilith, que tá aqui no fundo, que é um lançamento da editora Madras. Vou aproveitar aqui, Lilith, maravilhoso. Já vou aproveitar pra dizer que Pomba Gira Deusa já tá indo pra gráfica, vai sair a nova versão, o livro vai dobrar de tamanho com uma pesquisa que nunca houve antes. Então, se preparem. A editora vai abrir, eu acho que nesses dias aqui, Madras Editora vai abrir pré-venda pra nova versão do livro da Pomba Gira chegar na sua casa autografado. Né? Presta atenção nisso. E o médium que passa mal antes de incorporar, essa live vai ficar salva, sim. O médium que passa mal antes de incorporar, né? Tem, soa, tem tremedeiro e na hora de incorporar passa mal e parece que vai morrer e perde o ar e perde um copo d'água e treme, 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 passa mal, passa mal e passa mal pra incorporar e depois passa mal pra desencorporar. É porque tem uma tensão. Existe uma tensão muito grande nesse médium que passa mal. Essa tensão é medo de estar enganando, medo de estar mentindo, medo de não estar incorporando de fato, medo de não convencer. Então, também tem um movimento de querer ser aceito, né? De convencer as pessoas que você realmente está incorporado ou incorporada. É uma questão emocional. Então, quando tem um conflito muito grande na cabeça, não sei se sou eu, não sei se é o guia, tem um conflito muito grande, a pessoa, ela resiste à incorporação, fica resistindo, 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 porque incorporar tem que ser uma coisa muito violenta, agressiva, pra ela se convencer que está incorporando e convencer as outras pessoas que está incorporando. São questões do ego, uma fragilidade emocional, uma fragilidade psíquica, de como lidar com a mediunidade. Só de você ouvir isso, já melhora muito. Só de você me ouvir dizendo isso, já melhora muito. Porque tem um momento que a gente tem que soltar esse questionamento, né? O que é que os outros vão pensar? Será que as pessoas acreditam que eu estou incorporada, né? Está lá incorporada com o caboclo e está preocupada. O que é que as pessoas estão pensando, né? Esse caboclo gritou, ele bateu no peito, ele rodopiou, né? Ele convence que você fica tomada, possuída, a sua incorporação convence? Então esse conflito gera uma tensão emocional. E aí você vê uma incorporação que a pessoa fica muito suada, transpira muito. Na hora de incorporar ela passa mal e tem tremedeira porque ela mesma precisa se convencer e se validar que está incorporando. Isso vira um vício. E aí você fica viciado. Tem médico que passa a vida inteira assim. Toda vez que vai incorporar parece que vai morrer. mas você incorpora toda semana? Por que é que você passa tão mal? Se você incorpora toda semana, por que é que fica com aquela cara que vai morrer passando mal e tem que tremer até estrebuchar e parece que vai cair e cai no chão e levanta e bebe água e pede ajuda e faz cara de quem está morrendo? Não precisa. Não precisa disso. É desnecessário. Então isso é uma tensão de um conflito. não sei se sou eu se é o guia ainda. Não sei se a minha incorporação convence. Eu preciso ser aceita. Tem terreiro que todo mundo passa mal para incorporar. Porque se se o dirigente passar mal para incorporar todo mundo passa mal porque a corrente segue o exemplo. Então aí tem terreiro. E às vezes a pessoa fala que meu guia é muito grande ele é muito pesadão ele é muito forte é por isso que é difícil incorporar porque meu caboclo é muito grande. o caboclo ele não ocupa lugar no espaço. Ele está em outra realidade. Ele não tem peso. Não. Ele não é ele pode ser enorme na clarividência mas na incorporação não. Então isso não procede. O que acontece é um conflito interno muito grande uma necessidade de provar que aquele caboclo está ali então ele tem que gritar mais alto que todos ele tem que bater no peito mais forte que todos ele tem que impressionar né e aí a consulência fica igual uma plateia né uma plateia vai incorporar vai incorporar vai incorporar incorporou incorporou nossa maravilha que incorporação forte e aí a pessoa está passando mal a pessoa ele está ali num conflito enorme aí incorpora e fica aquela suadeira aquele nervoso o caboclo não consegue nem falar direito porque tem uma tensão muito grande e aí você fica horas incorporada com essa tensão quando desencorpora dá uma exaustão dá uma exaustão muito grande você só quer cama só quer descansar parece que tomou uma surra né porque tem um conflito ou esse conflito não sei se sou eu se é o guia ou conflito será que minha incorporação convence será que as pessoas estão acreditando que eu estou incorporada mesmo eu preciso ser aceita nesse grupo a consulência precisa confiar nesse caboclo acreditar nele e ele tem que ser ele sem nenhuma ó incorporação é parceria então é impossível ter uma incorporação com zero influência sua é impossível a incorporação é uma parceria mas é uma parceria em que você está junto como observadora sem atrapalhar mas você deve ficar junto observadora tranquila quando você fica tranquila a incorporação fica suave mas fica tão suave tão suave que algumas pessoas dizem que meu caboclo está fraco antes era forte uma incorporação forte eu incorporava e era um negócio que eu suava e a incorporação e aí quando você relaxa quando você vê é isso mesmo eu estou incorporado está ótimo eu estou incorporada não estou mais em crise não estou mais em conflito a incorporação fica tão suave que você pergunta nossa eu estou incorporado mesmo assim sem dar tranco sem parecer que vou morrer sem passar mal será que eu estou incorporado uma coisa tão suave o saudoso pai Fernando Guimarães fundador do terreiro do pai Maneco a quem eu cito muito ele porque eu acho que ele foi uma pessoa incrível na história da Umbanda ele dizia para você fazer um teste se você estiver incorporada no caboclo e você achar que está muito suave muito fraco e você acha que nossa nem sei se está incorporado está tão sutil você para e pede para o caboclo desincorporar e incorporar outra vez ele faz isso e aí você vê que está incorporada mesmo porque quando você está incorporada já ouvi dizer que caboclo derrubou o médio por castigo de jeito nenhum quem te ama não te castiga não não existe surra de caboclo não existe surra de preto velho nenhuma entidade vem para castigar a gente eles são aquelas pessoas que nos amam igual teu pai igual tua mãe então quem tem uma consciência maior que a minha não precisa ensinar pela dor né então traga eleva o seu pensamento a Deus coloca bem seu pé no chão eleva seu pensamento o mais alto possível a Deus e aceita traga para a sua consciência que você pode aprender pelo amor traga para a sua consciência que os seus guias espirituais seus mestres seus mentores sua família espiritual vem te ensinar pelo amor não precisa sofrer não precisa apanhar não precisa ir para essa exaustão não precisa sentir como se tivesse tomado uma surra porque essa surra ninguém te deu essa surra é você que está se dando nenhuma entidade da surra no médium é o médium que está se dando surra vamos ver outro aspecto agora o médium que tem a sensação que está apanhando né então o médium que tem uma sensação que está apanhando é ele mesmo que está fazendo isso então a pergunta é por que que você está se batendo e ainda justifica que é um alguma entidade espiritual que está batendo em você porque já tem um histórico de agressão na família todo médium que acredita que está apanhando da espiritualidade que está tomando surra da espiritualidade tem um histórico de agressão na família ou isso é consciente ou isso é inconsciente então quando você se agride na vida ou quando você cresceu num ambiente agressivo de alguma maneira isso está associado ao amor se deixar agredir ou validar o amor chamando uma agressão então é um histórico de agressão familiar geralmente então é igual médium obsediado nenhum médium entra em processos obsessivos se antes já não se obsediou nenhum médium é agredido pela espiritualidade se antes não se agrediu então quando eu me agrido quando eu me agrido de alguma forma eu me coloco em situações que eu vou ser agredido como situações de autossabotagem quando na vida eu me coloco em situações que eu vou ser agredido por exemplo relacionamento abusivo então quando você está num relacionamento abusivo e você se sente agredida pelo seu companheiro ou você se sente agredido pela sua companheira então você é uma pessoa que tem um histórico familiar de agressão porque isso não vem do nada isso tem um sempre tem um histórico né então ou o pai agredir a mãe a mãe agredir o pai ou o vô algum histórico de agressão que você está repetindo ele por um trauma que repetiu na sua vida quando isso acontece na vida material isso é levado para a vida espiritual então pessoas que se colocam em situação de agressão na vida material são pessoas que na vida espiritual atraem algo para também se sentirem agredidas pessoas que tem que já tem auto-obsessão que se colocam em situações de estarem obsediadas né que nem toque toque é uma auto-obsessão né você sai trancou a porta e aí não lembra tem que voltar e ver que a porta está trancada tem que abrir e fechar a porta três vezes joga o papel no lixo tem que pegar e jogar o papel no lixo três vezes é um tipo de auto-obsessão então já é uma predisposição a estar obsediada então quando isso acontece na vida você entra em situações de obsessão há médiums que entram em situações de obsessão para fazer validar o lugar de vítima da vida então observe você na infância na infância é você costumava se colocar no lugar de vítima para os seus pais para eles te acolherem para você não ir para a escola para ficar em casa e almoçar em casa você se colocava no lugar de vítima então a pessoa que tem um histórico de se colocar em lugar de vítima ou sua mãe se colocava seu pai se colocava pessoas que tem um histórico de se colocar em lugar de vítima tem a tendência a atrair situações de obsessão para dizer que é vítima da espiritualidade tudo dá errado né tudo dá errado para mim porque eu tenho um obsessor então aí você terceiriza a responsabilidade de uma vida que não dá certo você vai para um lugar cômodo de não responsabilidade sobre si terceiriza quando a gente tem uma vida saudável a espiritualidade é saudável então se a espiritualidade está trazendo dor está trazendo obsessão está trazendo agressão você está passando mal a chave não está na espiritualidade a chave está na sua vida como foi tua infância como é a relação com seus pais o teu ambiente é um ambiente saudável acolhedor você foi uma criança desejada você foi uma criança esperada né tudo isso você é uma criança que foi rejeitada então você tem ressentimentos você fica ressentindo coisas negativas aí você leva isso para a espiritualidade e aí cai num centro espírita vai dizer que você está obsediado e tem que fazer desobsessão você tem que fazer uma sessão de teta healing você tem que passar por uma entidade que consegue cavar e descobrir de onde isso vem ou um médium que tenha esse olhar ou alguém que consiga te ajudar a chegar nesse lugar ou fazer terapia né para entender o que está acontecendo na sua vida que reflete no espiritual desse jeito todo mundo devia fazer terapia né e ter alguém para conversar para entender para resolver os nossos problemas nossas questões emocionais então quando a gira termina você está muito cansada é um conflito emocional quando tem um conflito emocional um conflito mental psicológico ele gera uma tensão muscular e aí você fica horas com aquela tensão quando a gira termina algumas pessoas tem até hematoma pelo corpo por isso e uma sensação que tomou uma surra mas é você que está fazendo isso não é a entidade que está fazendo isso com você né alguns médiuns de transporte se identificam muito com o transporte é incorporar entidades que estão obsediando alguém por exemplo no terreiro né alguns médiuns se identificam muito com o transporte porque se identificam com o ato de incorporar entidades negativas então a gente tem que ver até onde incorporar entidades negativas vem ao encontro de você sentir que está numa situação de agressão e o quanto isso te agride também o quanto você passa mal depois né então essa questão de vomitar está resolvida de querer ser boazinha querer agradar todo mundo querer puxar todas as cargas para você e ser a salvadora do mundo isso não funciona precisa neutralizar esse pensamento aquela tensão toda antes de incorporar de passar mal e passar mal quando desincorpora são conflitos emocionais psicológicos de crer de não crer que está incorporado e também de querer validar a incorporação para as outras pessoas né então tudo isso nos toca tudo isso toca a gente de alguma maneira essas são as primeiras as principais questões que tocam assim o médium que passa mal bem resumidamente né então se você quer saber mais se você quer aprofundar nesses temas se matricule agora para a roda para a primeira roda de conversa com médios em desenvolvimento que vai ser e já é uma verdadeira mentoria para médios em desenvolvimento mediúnico para que eu possa ajudá-los a transitar por um caminho que eu já transitei que eu possa ajudá-los a solucionar questões que eu já solucionei para vocês poderem falar e desabafar coisas que não consegue falar para mais ninguém para ter uma palavra de alguém que entende todos esses desafios essas dúvidas essas dificuldades e tudo que chega de mágoa de ressentimento de dor de vontade de chutar tudo de largar tudo de ir embora essas ideias de que mediunidade é karma que é um peso tudo errado tudo errado mediunidade é uma coisa maravilhosa que vem para tornar nossa vida uma vida muito melhor com mais qualidade de vida e no final de uma gira eu tenho que estar melhor do que no começo guarda isso no final da gira eu tenho que estar melhor do que eu cheguei é muito é muito normal a pessoa que soa muito que transpira muito ela está com uma tensão está com um conflito também está com uma tensão 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 tanta tensão que começa a suar porque começa a queimar energia para manter os músculos tensionados e a entidade mal consegue andar de tão tensionado que está os seus músculos então as nossas rodas de conversa elas serão três encontros online aos sábados pela manhã das nove às treze então a primeira vai ser no dia quatro de março um sábado das nove às treze o tema é sou eu ou é o guia animismo mistificação mediunidade ou loucura o primeiro primeiro encontro no zoom comigo para quem se matricular o segundo encontro no zoom comigo vai ser dia primeiro de abril dia um do quatro das nove às treze o tema é quanto tempo leva um desenvolvimento mediúnico né como é que funciona no período de desenvolver mediunidade e firmeza na mediunidade e aí o terceiro encontro vai ser no dia seis de maio das nove às treze sábado terceiro encontro sobre segurança mediúnica firmeza altar tronqueira e aí eu quero trazer um tema a maioria dos médios muito médium está desenvolvendo em casa sozinho eu não sabia disso muita gente ó por favor quem aqui está desenvolvendo mediunidade em casa sozinho escreve aqui para mim quem está em desenvolvimento já que sabe que está em desenvolvimento e não está frequentando nenhum terreiro ou teve que sair do terreiro ou perdeu a afinidade com o terreiro e está em casa desenvolvendo sozinho escreve aqui para mim para a gente ver porque antes eu não imaginava que tem tanta gente então é a partir dessa roda que a gente vai ver a possibilidade de eu ministrar uma mentoria à distância para médios em desenvolvimento mediúnico que pode eventualmente vir aqui aqui no meu estúdio então vai ter um quarto encontro presencial que é bônus é presente esse quarto encontro presencial aqui no meu estúdio na Vila Madalena nesse presencial a gente vai conversar vamos incorporar vamos tocar tambor vamos entender essas questões e observar como é que está a incorporação de cada um olha quanta gente meu Deus quanta gente olha aí quanta gente essa live vai ficar salva depois que essa live ficar salva escreve escreve lá no meu vai ficar no meu feed então vai lá no meu feed escreve por favor você é médio em desenvolvimento e não está frequentando em nenhum lugar escreve eu sou médio em desenvolvimento não estou frequentando em nenhum lugar escreve no meu feed e se matricule agora porque é muito importante ter um orientador nesse período de desenvolvimento e eu estou aqui como um mentor como uma mentoria para médios em desenvolvimento que vai começar a partir dessa roda vai começar com essa roda de conversa e a partir da roda a gente pode pensar junto de lançar essa mentoria para médios em desenvolvimento dando a prioridade para quem está na roda e você se matriculando agora vai ganhar de presente o meu livro deixa eu pegar aqui meu livro eu sou autor de um dos poucos livros sobre mediunidade e incorporação um dos quase nenhum livro que existe sobre o processo de desenvolvimento mediúnico que é médium incorporação não é possessão eu sou autor desse livro e você se matriculando agora você vai ganhar esse livro autografado na sua casa então para você se matricular o link está na minha bio a gente vai já quase terminando essa live vai lá na minha bio a gente vai ter presencial nosso quarto encontro minha irmã vai ser presencial aqui então a gente vai ter três encontros online e um presencial que é um presente para quem puder vir porque tem aluno muitos alunos e médios fora do Brasil que não vão poder vir no presencial por isso esse presencial é um brinde para quem puder vir mais para frente a gente dá continuidade com uma mentoria para quem está desenvolvendo em casa a gente vai dar uma mentoria a partir dessa roda e essa mentoria também pode ter eventuais encontros presenciais aqui alguns encontros online uma coisa assim mista quem sabe um presencial por mês alguma coisa assim e online então tudo isso vai começar a partir dessa roda eu peço aqui quem já leu esse livro e gostou escreve aqui para mim se você já leu esse livro te ajudou a entender a sua mediunidade de incorporação escreve aqui e se você é médio em desenvolvimento está desenvolvendo não está frequentando nenhum terreiro e está desenvolvendo em casa escreve aqui para mim também e para vocês que estão em desenvolvimento se matricule agora não perca tempo não sei se vai esse ano provavelmente nesse ano não vai ter mais essa oportunidade então essa oportunidade é agora se deixar para depois não vai acontecer porque aí eu em março a gente lança agora entre março e abril a gente lança teologia de umbanda eu vou focar na teologia de umbanda depois vem espiritualidade visceral depois volta o curso de ponto riscado então você que está em desenvolvimento mediúnico a sua oportunidade é agora é essa de se matricular agora e ainda ganhar esse livro de presente então é isso gente muita gratidão a minha proposta hoje era essa se alguém tem alguma dúvida aqui e quer postar ainda dá tempo de eu falar alguma coisinha aqui tirar alguma dúvida muita gratidão ó o link está na minha bio para você se inscrever eu não sei se dá para pôr o link aqui nos comentários se alguém que está me acompanhando aqui tem o link se dá para pôr nos comentários mas o link está na minha bio então fechando essa live aqui está na minha bio e está no meu stories também assim que fechar aqui eu vou colocar o link no meu stories então eu sou Alexandre Cumino nós estamos no meu perfil do Instagram e do YouTube e o link para se matricular para a primeira roda de conversa de desenvolvimento mediúnico esse que é uma mentoria para desenvolvimento mediúnico está na bio do meu Instagram e também vou colocar no stories do meu Instagram viu ó está aqui ó Adri Andriola colocou aqui o link eu não sei nem se eu consigo copiar ele é isso gente muita gratidão ó incorporei 10 anos atrás posso incorporar em casa pode sim é importante ter uma orientação né para saber qual a tua firmeza qual a tua segurança né ó muito sutil pode ser radiação no meu chakra não a incorporação ela fica sutil mesmo quando a gente está tranquilo quando a gente não tem mais nenhuma tensão nem nada ela fica sutil mesmo né existe karma para viver infeliz essa vida toda não não existe karma para viver infeliz não viu esquece esse negócio de karma de vida passada todo mundo nasceu para ser feliz né vamos ver livro perfeito sou médio de desenvolvimento senti uma dor de estômago sutil pode ser também então a matrícula para você se matricular o link está na minha bio é o que eu o que eu sei dizer só é matrícula é isso que o link está na bio e que eu vou colocar esse link no meu story já já quero o livro manda o link do livro então a gente está oferecendo o livro de presente o livro de presente para quem se matricular se você quer só comprar o livro pode entrar no site da madras esse é um livro da madras editora quem é fumante afasta os guias não não afasta os guias quem é fumante viu quem é fumante você está se agredindo está fazendo mal para o seu corpo eu conheço algumas pessoas que morreram por causa do tabagismo eu estou em desenvolvimento no tutu um abraço para o meu irmão para o meu querido irmão o tom viu muito querido para incorporar em casa precisa de recomendação precisa para incorporar em casa precisa ou ter maturidade ou ter alguém te orientando de como fazer isso de uma maneira saudável e tranquila não frequento terreiro nem sempre com incorporação tranquila tive uma pequena ajuda no início sofri de abaloia que ótimo meu irmão eu vomitei estava incorporado porque está somatizando está puxando carga negativa e está somatizando o que é que afasta o guia nada absolutamente nada afasta o guia a gente é que se afasta não tem nada que possa afastar uma entidade de você você é que se afasta quando as suas intenções estão num lugar ou outro o livro da caridade é muito bom é muita gratidão estava lendo sobre os odus eu não falo sobre o du eu sou a minha experiência espiritual é uma experiência espiritual bem umbandista mesmo de criar um relacionamento com a minha família de alma e com a espiritualidade os odus eles são um estudo bem profundo do Ifá de uma tradição milenar negra africana e que também permeia a parte do candomblé pelo merim de logum que é o jogo de búzios então tem 16 odus que são 16 príncipes num jogo de búzios que tem 16 búzios e que gera 256 caídas 256 caminhos e um bom babalaô conhece de 3 a 5 histórias para cada uma das 256 quedas então tem que conhecer umas mil histórias para ter profundidade nessa questão então o du é assunto de Ifá que é uma outra religião e é também um assunto do candomblé também quando a pessoa tem profundidade no jogo de búzios que é o merim de logum que quer dizer o jogo dos 16 mas eu enquanto espiritualista e umbandista o meu trabalho espiritual é ajudar pessoas a entrarem em contato com a sua família de alma e aí quando tiver um recado a minha família fala para mim então eu não jogo búzios e também não me consulto com búzios porque a minha família espiritual que traz o que é importante eu saber muita gratidão também por esse carinho todo por aqui e está ótimo né mais uma dúvida ou outra dá para eu responder aproveite que eu estou aqui ainda dá para responder uma duvidazinha ou outra antes da gente encerrar participei do desenvolvimento com o Alan Barbieri ótimo eu mudei de São Paulo e estou em João Pessoa então se matricula aqui na nossa roda de conversa para desenvolvimento mediúnico e a gente tem e a gente estuda essa possibilidade de fazer uma mentoria junto como sabe o meu orixá ancestral estudando só a natureza mais íntima e estudando os orixás haverá uma afinidade a energia nas vésperas do carnaval para mim é tudo normal a quaresma é uma questão católica eu não sou católico então não me toca eu não vejo nada de errado nem com o carnaval nem com a quaresma acho que todo mundo tem que se divertir e fazer o que é saudável para você médio de sustentação é um médio que está ali ancorando um trabalho com a sua firmeza com a sua segurança aquele médio bem centrado assim né é médio que ancora o trabalho da sustentação sou bruxa respeito muito seu trabalho gratidão gostaria de um livro de meditação para iniciantes acho que em algum momento eu vou escrever porque eu dou aula de meditação né sou a bênção meu caboclo bem jovem ótimo é frequentei um terreiro em Salvador e o pai jogava búzios muitas pessoas jogam búzios para saber os orixás né mas é uma outra pessoa que está falando para você qual é o seu orixá o ideal é você estudar os orixás você se autoconhecer e saber meu orixá é esse aí não vai ter mais dúvida a dificuldade da identidade de falar pela gente como ajudar no processo trazendo consciência trazendo meditação né existe médium fraco na corrente não o que existe é médium que foi mal desenvolvido né só isso a roda de conversa gravada é sim ela vai ser gravada se você perder algum encontro depois a gente fornece o áudio e quem sabe o vídeo também o áudio é certeza posso acender velar na quaresma pode acender velar na quaresma a quaresma é uma questão católica se você não é católica ela não deveria te preocupar tenho dificuldade de deixar meus guias falarem mas também tenho essa dificuldade como destravar se matricula na nossa roda de conversa porque esse é o tema nosso né como soltar a voz né deixar o guia falar então a gente ter mais profundidade nessas questões só no ambiente fechado que é o ambiente do zoom com três encontros depois encontro presencial aqui e se for necessário dar sequência com uma mentoria para médios de desenvolvimento se eu tenho terreiro não eu já tive terreiro por 25 anos eu fui dirigente espiritual por 25 anos eu fui criador do colégio de humana sagrada pena branca por 25 anos e eu cumpri a minha missão de dirigente espiritual né eu tenho missão cumprida pela espiritualidade então eu tenho essa expertise eu já desenvolvi milhares de pessoas para incorporar e na minha última gira na minha última sessão de atendimento tinha 150 médios trabalhando comigo e 600 consulentes então eu já já fiz trabalho de terreiro e atendimento por duas três encarnações já estou com a missão cumprida e hoje a minha missão é outra né a minha missão é ajudar as pessoas a partir desse lugar dessa expertise mas não de uma estrutura de terreiro aberto aqui o meu estúdio ele é o meu terreiro particular né eu faço gira no meu estúdio particular só para mim e para um grupo mais próximo meu e para as pessoas que fazem mentoria comigo são convidadas a participar aqui então quem entrar nessa roda se futuramente for um mentorado em algum momento vai receber o convite para fazer parte né de um trabalho espiritual que eu faço muito particular mas que não abre a porta que não dá consulta hoje já não dá mais consulta aberta porque eu cumpri a missão nesse sentido cada um tem a sua missão né a entidade tem que falar português para a gente entender né senão a gente não entende algumas pessoas tentam manter o controle pelo medo a Cláudia está falando aqui né é triste né a pessoa que tenta manter os outros pelo medo que faz um clima de terror dentro do terreiro é a pessoa que está muito insegura né é um dirigente espiritual que está inseguro do que está fazendo né quando me conecto com uma pessoa eu falo a vida dela inteira falo se é casada quantos filhos tem é eu escuto perfeitamente isso é do meu caboclo isso pode ser seu irmão agora se é seu ou do seu caboclo precisa perguntar para ele né porque pode ser tanta coisa me responde se possível Aline já perdi aqui qual era a pergunta Aline futuramente pretendo participar porque a entidade joga alguns médios no chão nenhuma entidade joga o médio no chão é o médio que cai né médio que roda e fica tonto quando a gente roda no desenvolvimento mediúnico é para a nossa atenção se voltar para dentro isso ajuda a incorporar mas tem que continuar mantendo o pé firme no chão se você ver que vai cair você tem que voltar firmar o pé no chão e rodar sem cair viu muita gratidão sob o nome de algumas entidades gente muita gratidão então a gente continua no ambiente interno da roda de conversa como uma proposta inicial para uma mentoria para médios em desenvolvimento mediúnico muita gratidão espero que eu tenha colaborado com vocês encaminhe esse vídeo aperta o like aqui bastante coração aqui bastante para o Instagram saber que esse vídeo é importante aqui tem uma tem um aviãozinho encaminhe esse vídeo para um médio que está desenvolvendo um médio que precisa né dessa informação e deixe o seu comentário aqui depois que o vídeo estiver salvo se você gostou do livro e se você está em desenvolvimento e não está frequentando nenhum terreiro e se matricule agora para a roda de conversa uma mentoria para médios em desenvolvimento mediúnico e ganhe esse livro que é de minha autoria e editora Madras incorporação na possessão gratidão axé arro namastê saravá em laqueche amém xalom e se inscreva no canal